Galen, hein? Gilberto contra o Mu! Boa! Netinho, Netinho! Devolver esse ataque para os quatro! Boa! Amanhã é Rambatio! Comecei o prazer no companheiro! Amanhã é Rambatio! Hoje é só... Hoje é só 20 segundos! Aí mata-mata! Rambatio amanhã vai ser... Vai ser todos ou vai ser? Vai ser todos! Vai ser todos! Não, é todos versus todos! Igual a gente faz aqui! Padrão, padrão, padrão... Eu compro a rabo! Cara, eu dou a dica para a gente começar de cedo! Deixa cedo, galera! Amanhã vai ter um papo! Tá errado aqui, mano! Tá errado é o time! É o outro time! Valeu, valeu! Valeu! Valeu o quê? Valeu o quê? Valeu o quê? Valeu o time! É o time! É o time! Tá bom? Valeu o quê? Não! Opa! Fake! Falso! Falso! Basta! Bora! Isso! É o NU!